O mistério está dentro desta cisterna, um local muito usado por vários moradores ainda no estado de Goiás, mas a água que sai desta cisterna, ela ficou diferente há cerca de 40 dias. Ficou quente, muito quente. Que os moradores desta casa aqui, que fica no Solar São Francisco, no município de Trindade, chegaram a cozinhar um ovo quando colocaram dentro de um balde, aqui dentro deste lugar aqui que o Silvio está mostrando. E o dono desta casa aqui, junto com toda a família, é o Sr. Simvaldo. O Sr. Simvaldo está aqui ao lado. Pode vir aqui, Sr. Simvaldo, para a gente conversar. Quando foi que o Sr. percebeu essa diferença na cisterna e na água? Foi o seguinte, a minha esposa falou o seguinte para mim, que a água estava esquentando, eu ainda falei assim, às vezes é a mudança do tempo, né? Aí nós foi puxando a água, um dia ela falou, não, vem cá para você ver. E eu vim para ver... Mas esquentava muito ou pouco? Muito, muito mesmo. Muito quente, que ela chega a dobrar a mangueira da bomba, molece a mangueira, né? O balde também, né? O balde também. Aí eles falaram, ah, tem que tirar a bomba. Nós tiramos a bomba, a água continua esquentando. Inclusive, vamos mostrar aqui, ela é bem profunda, não sei se dá para a gente ter uma noção exata, mas nós estamos vendo a olho nu aqui. Posso garantir para vocês que não tem nenhuma bomba, então não tem nenhum equipamento aqui que possa estar esquentando essa água. Inclusive, estou aqui ao lado do Sr. Esmeraldo, que é secretário do meio ambiente, ele está presente aqui no local e veio depois desse chamado, né? Porque existe algumas complicações e preocupações quanto à água, quanto ao uso da água. E eles já relataram que não se sentiram bem após tomar água. Sim, pelo fato que ele, o Sr. Esmeraldo, falou para a gente que a família dele, a esposa dele, estava fazendo uso da água, imediatamente a gente solicitou, né? A gente está fazendo aqui, através da Secretaria do Meio Ambiente e Trindade, a defesa civil para vir aqui ao local e trazer a vigilância sanitária, para a gente colher a amostra dessa água e também do solo. A gente tem que fazer uma análise e breve a gente vai dar a posição para vocês do que está ocorrendo aqui nessa região. É um fato novo isso aqui para nós em Trindade. Nunca houve essa situação. Já teve na cidade vizinha nossa, que é a Aparecida de Goiânia, que o que aconteceu foi uma bomba. E aqui não tem energia, não tem nada aqui que vai falar que é uma bomba que está esquentando essa água. Ela é uma água que tem... é muito limpa a água, mas no final ela parece um sorrisal. Ela fica um pó branco no fundo. Então isso aí a gente vai coletar, levar para os laboratórios qualificados para ver o que está acontecendo. E nós vamos aqui mostrar, pode descer o balde, como eles fazem para retirar a água aqui, enquanto ele retira. O senhor me fala, senhor Simvaldo, há quanto tempo existe essa cisterna aqui? Ela está com três anos. E era normal? Era normal, nós bebíamos água, tudo normal. Mas de 40 dias para cá, ela está quente, muito quente. A gente tirara a bomba, porque estava até ruendo a bomba, a bomba está ali, a gente pode até mostrar, né? Que está, rueu a bomba toda. E ela quente, manteu quente, mesma coisa tirando a bomba daí de dentro. Quero chamar aqui a Gabriela também, a Gabriela é geóloga, e ela veio aqui também para dar um amparo. Olha só como a água é limpa. Gabriela, é claro que você tem aí todo o conhecimento para nos dizer. Por que essa água pode estar dando esse tipo de reação? Ou tem que ser estudado primeiro para depois avaliar? Primeiro a gente tem que estudar para poder fazer uma avaliação, porque normalmente a essa profundidade, a gente não tem um gradiente geotermal que possa fazer com que a água esquente a temperatura que ela está aparecendo. Sem uma análise da água e uma verificação do solo que a gente vai fazer por meio de sondagem, não tem como a gente dizer. Porque a gente não conhece as características do solo. Pode ser uma reação química que esteja acontecendo, pode ser algum outro processo. Agora eu vou colocar a mão dentro, eu vou queimar a minha mão? Não vai, você não vai queimar, não. Está tranquilo, mas você já cozinhou o ovo aí? Já cozinhou. Isso é, e ele vai cozinhar a minha mão, então eu vou pôr a mão aqui, gente, porque eu quero sentir e falar para vocês. Gente, caramba, eu não tinha colocado antes, porque eu não queria, eu queria sentir junto com vocês aqui. Gente, está muito quentinha, eu vou dizer mais ou menos como é que ela está. Sabe quando você coloca o seu chuveiro no inverno? É mais ou menos isso. Que delícia! Gente, que delícia! Dá até dó não poder tomar um banho aqui nessa água, nesse friozinho, hein? E ontem estava bem mais quente, né? Bem mais quente, seu Simvaldo? Bem mais quente. A tarde também, ela está bem mais quente. Eu estou curiosa, com certeza ali, os nossos telespectadores, nossos amigos de casa também. Vai que o seu vírus próximo dom de um balneário de água quente aqui, hein? Bom, aí está na vontade de Deus, né? Amém! A gente está aí para lutar e vencer. E eu vou aguardar também todo o parecer dos profissionais que vão analisar a água e a gente volta aqui a falar com vocês. Sim, com certeza. O mais breve possível a gente está passando para vocês o resultado do análise da terra e da água também, né? A gente volta depois, gente, para a gente saber qual o mistério dessa água quente que apareceu aqui no município de Trindade, em uma zona com tantas chacras e uma água limpa. Em breve, quem sabe, a gente já sabe qual é o fim desse mistério.